Apesar de ser contra a reabertura das escolas, o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação de São Paulo, entidade vinculada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, decidiu reabrir a sua colônia de férias em Peruíbe, no litoral de São Paulo, ainda neste ano. Para o sindicato, não retornar às atividades presenciais em 2020 significa preservar a vida dos profissionais de educação. A colônia de férias, que possui piscinas, salão de jogos, campos de futebol e dezenas de apartamentos, retornou ao funcionamento no dia 20 de novembro, emendando, claro, o feriado da consciência negra. Ainda no mês de novembro, a entidade abriu inscrições para a alta temporada. Os quase 22 mil associados poderão, então, utilizar a infraestrutura novamente a partir desta terça-feira. Os dados estão disponíveis no site do sindicato. É uma caricatura pronta, acabada, a gente não precisa nem se alongar aqui. O único ponto que eu coloco são dois pontos. Um é o seguinte, ver o que virou o sindicalismo, já de muito tempo. Mas é isso, o sindicalismo hoje é uma traição àqueles que supostamente representam. Os sindicatos já foram importantes para os trabalhadores e viraram estruturas de sucção. Eu acho que eles sabem, na verdade, o que está acontecendo, né? Uma fatia importante de profissionais da área de educação gostou muito dessa situação. Ficaram meio que acomodados. E os professores resistem, os sindicatos resistem. Não, segurança e tal. Agora, na hora de ir para a praia, na hora de aglomerar, na hora de abrir o clube, aí tudo bem. Aí pode, né? Quer dizer, é no mínimo incoerente. Mas eu reforço, pode abrir o clube, desde que se tenha cuidado. Mas tem que abrir as escolas e não deve. Tem que abrir as escolas imediatamente. E o Bruno Covas, que é o campeão mundial, individualmente, de quarentena escolar, diz que vai dar a resposta, no mês que vem, que ele está pensando no assunto. Quer dizer, é problema, deve ter sido um bom aluno, né? Para ter essa questão aí pendente, depois de um ano. Não há desculpas, além da vadiagem. É hora de retomar as aulas presenciais.